Chama na volta, Raimundo Santos, o bom da seresta Raimundo Santos, o bom da seresta Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter outra, me escuta Hoje eu queria ser o seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batalha Queria ser o seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Regressos esgotados, o seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da moça E me liga, falando Me busca, te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da moça E me liga, falando Me busca, te amo, me perdoa Chora não que passa Homem apaixonado, não sente fome, só sente Desce mais uma garçom Raimundo Santos, o bom da seresta Queria ser o segurança da boate pra falar Regressos esgotados, o seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da moça E me liga, falando Me busca, te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da moça E me liga, falando Me busca, te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Chamar a bota que é sucesso O bom da seresta É pra tocar em todos os palenões Vem se apaixonar Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando o serpente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso O que cê sente quando o serpente Cê sente quando o serpente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso E calma, deixa eu respirar um pouco Raimundo Santos, o Pão da Seresta Essa é pra tocar em todos os paredões Por telefone é fácil me dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedi pra esquecer que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E aí mamãe E me desmontar no jeito de me dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura De ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Só a galera que tá comendo água canta assim ó Desculpe mas não desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas não desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Aô, paixão ferrada É pra amar e se apaixonar Raimundo Santos, o Pão da Seresta Por telefone você não sente a minha dor E me desmontar no jeito de me dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura De ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Chama na voz Desculpe mas não desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desculpe mas não desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar É pra encher e derramar Tá preocupado com o que vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta E a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta E a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa Raimundo Santos O bum da seresta Raimundo Santos O bum da seresta Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho É o seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Eu te amo Palavras vale mais do que o olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio Como um sábio na arte de amar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir Pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo Eu te amo demais Às noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Eu te amo Só sei que eu te amo Eu te amo Eu te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, eu te amo Só sei que eu te amo demais Homem, eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo, eu te amo Só pra galera que tá apaixonada, canta comigo assim, ó Vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que nosso amor foi bem quanto durou tudo que a gente viveu O exe falou, você tá a 15 metros do seu destino Eu tô pronto para responder o que ela questiona Se enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de te amar O exe falou, você chegou ao seu destino Só a galera que tá apaixonada, canta comigo assim, ó E não me faltam forças pra descer do carro e entrar naquela casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te ver Chama na volta assim, ó Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Vou chegar falando na cara que pra mim já deu E nosso amor foi bom Enquanto durou tudo o que a gente viveu O exe falou, você tá a 15 metros do seu destino Eu tô pronto para responder o que ela questiona Se enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de te amar O exe falou, você tá a 15 metros do seu destino E não me faltam forças pra descer do carro e entrar naquela casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Onde mais? Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Nem nem perigo, paixão Chama na boca Raimundo Santos é um vivo Pra galera apaixonada Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe me de qual Que sou eu Porque sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Você fala mamãe Depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe me de qual Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Chama na volta Eu sou o erro que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Raimundo Santo O pão da seresta Tem uísque aí? Traz mais uma garçom Hoje eu quero beber e chorar por ela Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinde o nosso amor Felicidade tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Raimundo Santos O bom da seresta Vem se apaixonar com o bom da seresta Eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando a tua Porque vai borrar Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o bom da seresta começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida Tu sabe que saudades não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida Tu sabe que saudades não combina com bebida É pra amar e se apaixonar Raimundo Santos O bom da seresta Eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando a tua Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o bom da seresta começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida Tu sabe que saudades não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida Tu sabe que saudades não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida